E aí, rapazes, meu nome é Alex, moro em Varsóvia há 13 anos, 13 não, 11 anos, tenho minha bicicleta Super Felt, há mais ou menos 12 anos, comprei ela na Espanha, mas ela vem nos Estados Unidos, da Califórnia, como você pode ver, toda customizada, fiz algumas modificações, desde o guidom, botei a farolta aqui, botei retrovisor, botei a placa, fiz essa aqui, customizada também, a luz de fundo, tem uma buzina que eu trouxe do Brasil, uma buzina marítima, para dar um tchan de, uma buzina diferente, farol de moto, é um farol de milha de moto, também customizado pela BK42, com o Guilherme com o André, uma bolsinha Chopper, também de moto, uma bolsa pequena, aqui está a bomba da buzina, vocês podem ver, isso aqui é um extintor, está vazio, mas botei uns adesivos de tatuagem e tal, não sei o que, para dar um tchan diferente, ficou legal, minha opinião, isso aqui é corda de barco, também tem esse detalhe, e aqui por trás, tem uma mangueira de gás, que faz uma transferência de gás, gás de cozinha, de casa, caseiro, aí botei aqui só para dar um diferencial também, fazer uma coisa de diferencial, aqui tem esse adesivo, geralmente as motos, Chopper, tem esse adesivo aqui, vai poder, tipo a proteção do escapamento, eu botei para dar uma lembrança, a vaga de como é, quem gosta de Chopper, sai do prazer que tem, sai do prazer de andar em uma Chopper, recomendo a todo mundo que compre uma, e customize a sua, um destinado original, original, todo mundo tem, faça o seu, ao seu gosto, da forma que você quer, e assim acho que você vai ter muito maior prazer. O prazer de andar nessa bicicleta é um prazer, para mim, diferente, porque eu gosto de tudo diferente, então para mim, comprar uma bicicleta normal, não sairia muito ao meu gosto, e quando eu vim para a primeira vez na Espanha, me apaixonei, a primeira vista, ela era toda original, claro, comprei ela na caixa, fechada, e depois que eu comecei a customizar, pouquinho a pouco, o tesão de andar com ela foi só aumentando, né. É tipo assim, reconhecimento, você está fazendo uma coisa diferente, uma coisa que nem todo mundo tem, uma coisa exclusiva, então, acho que o prazer é maior por ter uma coisa exclusiva, que é só sua, que só você tem, acho que para mim esse é o maior prazer. A maior distância que eu andei de bicicleta foi na Holanda, em Amsterdã, no encontro de choppers, que acontece todo mês de julho, final de julho, eu fiz 90 km de bicicleta, foi a maior loucura, nunca andei 90 km, foi legal, a experiência foi massa, conheci toda a Amsterdã de bicicleta, foi um negócio muito louco, inesquecível para mim, foi no dia do meu aniversário. Na verdade, a minha bicicleta foi a primeira bike chopper na Polônia, ninguém nunca teve, quando eu cheguei, né, claro, em 2006 a 2007, não tinha nenhuma, a minha bicicleta foi a primeira chopper na Polônia, aí começaram a vir algumas, começaram a vir a 8, outras marcas, algumas chinesas, e depois começou a onda de as pessoas começarem a customizar, de ter aquela arte de customizar as bicicletas, mas, é legal, é bom que tenha crescido, agora tem muita gente com certa chopper aqui em Varsóvia, na Polônia em geral, customizada, assim, a cultura cresceu bastante, e isso eu vejo positivo, muito positivo, da forma positiva tudo isso que aconteceu e tem acontecendo até agora. Valeu, cara, foi só isso aí, até mais. E aí E aí E aí Tchau.